Sempre Estiveste Nas horas de guerra e de paz E nunca me abandonaste com mágoas e danos Por isso te amo E quero-te amar muito mais Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois já que mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer a teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Sempre lutaste comigo e em cada batalha Com amor na alma Tu foste guerreira por mim E ainda tens essa chama dos primeiros anos Por isso te amo E quero-te amar sem ter fim Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois já que mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer a teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Quero-te amar para sempre Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois já que mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer a teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Quero-te amar para sempre Quero-te amar para sempre Sempre estiveste ao meu lado De noite e do dia Quero-te amar para sempre Na dor, na alegria Nas horas de guerra e de paz E nunca me abandonaste com mágoas e danos Por isso te amo E quero-te amar muito mais Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois já que mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer a teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Sempre lutaste comigo E em cada batalha Com amor na alma Tu foste guerreira por mim E ainda tens essa chama dos primeiros anos Por isso te amo Por isso te amo E quero-te amar sem ter fim Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois já que mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer a teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Quero-te amar toda a vida E dar mais ainda que aquilo que dei Fazer-te mais que princesa Pois já que mereces tu mais ninguém Quero-te amar para sempre De corpo e de mente caído a teus pés Envelhecer a teu lado Dizer-te obrigado pela mulher que és Que te amo 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 Ganham asas com o vento e ninguém voa mais do que eu, mais do que eu. Sinto que a teu lado vou mais alto do condom, Fica desventado o mistério do amor. Sinto que a teu lado fico mais perto do Deus, De coração ao lado, pois tudo que seja teu leva-me ao céu, leva-me ao céu. Leva-me ao céu, leva-me ao céu. Que loucura mais que estranha a tua presença desperta, Essa droga que me apanha e as paixão que me liberta. E que mais leve que nunca a leveza do meu ser, Quando o meu corpo se junta com o teu e faz prazer, que prazer. Sinto que a teu lado vou mais alto do condom, Fica desventado o mistério do amor. Sinto que a teu lado fico mais perto do Deus, De coração ao lado, pois tudo que seja teu leva-me ao céu, Leva-me ao céu, leva-me ao céu, leva-me ao céu. Sinto que a teu lado vou mais alto do condom, Fica desventado o mistério do amor. Fica desventado o mistério do amor. Sinto que a teu lado fico mais perto do Deus, De coração ao lado, pois tudo que seja teu leva-me ao céu, Leva-me ao céu, leva-me ao céu. Sinto que a teu lado vou mais alto do condom, Fica desventado o condom, Fica desventado o condom, Fica desventado o mistério do amor. Sinto que a teu lado fico mais perto do Deus, De coração ao lado, pois tudo que seja teu leva-me ao céu, Leva-me ao céu, leva-me ao céu, Leva-me ao céu, leva-me ao céu. L 보여-me ao céu, leva-me ao céu. A tua natureza é umена e um 뽑a, Ha, deixa eu me cê-me ao céu, leva, Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Mas eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar E seja assim por toda a vida Por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Severo de Maria Amores que lhe dou